Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje estou aqui para falar do Witcher, uma série cheia de fantasia e ação baseada nos jogos de computador com o mesmo nome, Witcher. Ora, esta série eu gostei bastante. Eu adoro séries de fantasia e por isso sou um bocado suspeito a falar, mas esta acho que está bastante boa. A primeira temporada, confesso, está um bocadinho confusa porque tem flashbacks não anunciados, ou seja, normalmente quando há flashbacks dá para ver ou a cor muda ou as personagens, a idade muda, ali eram sempre da mesma idade e flashbacks de coisas que se passaram há 10, 20 anos e os personagens com a mesma aparência é um bocado confuso e então confundo um bocadinho. Eu gostei da primeira temporada, se virmos com atenção dá para perceber relativamente bem tudo o que se passa, é usada mais para a construção das personagens e por isso é que pode ser um bocadinho secante. Em algumas partes o primeiro episódio é bastante bom, o último episódio é fantástico, cheio de fantasia e de combate e guerra. Depois há ali a meio das temporadas, é um bocado mais parado e desenvolvimento de personagens no fundo. Princesse Cirilla, é sua destino. Eu não posso proteger ela. Se você desistirá-se, Darius! Você vai se enlizar a verdadeira calamidade em todos. Eu vou tomar essa chance. A segunda temporada já não tem aqueles flashbacks malucos que tinha na primeira temporada. Já é mais fluida, dá para entender perfeitamente tudo o que se passa na série. Acho que tem bastante mais ação e cabeças cortadas e muito sangue. Ok, pronto, cabeças cortadas tem e eles pouparam no catch-up, pensaram que nem tem assim muito. Mas está bastante boa, muita fantasia ali à mistura, muitas criaturas fantásticas, muitos monstros, muita ação. Eu gostei da série, aconselho, recomendo essa série para quem gosta de séries de fantasia, essa é das melhores que já vi até hoje. Game of Thrones, Witcher, sinceramente, estão ali as duas, acho que estão bastante ao nível, apesar de serem muito diferentes. Ambas têm criaturas fantásticas e míticas, no entanto, são muito diferentes, levam caminhos completamente distintos. Mas para quem gostou do Game of Thrones, não creio que fique desiludido com o Witcher. Acho que a série está mesmo muito boa, é da Netflix, está disponível, a primeira e a segunda temporada. Infelizmente é daquelas séries de 10 episódios ao estilo Netflix, ou seja, saem logo os 10 episódios todos. Um fim de semana vê-se tudo e depois tem de se esperar um ano ou mais para ver outra temporada, mas... Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, deixar um comentário, gostaram da série, não gostaram, já viram, não viram, vão ver, não vão, o que é que acharam, qual é a vossa opinião e obrigado por assistirem e até à próxima. Vai sair também agora uma nova série, a série Blood Origin, que é uma espécie de percoela do Witcher, a origem, no fundo, do primeiro Witcher, etc., com a Michelle Yeoh. Uma senhora de 60 anos que ainda se mexe ali com uma jovem de 20 e acho que será também uma boa série para complementar o Witcher e interessante de ver. Infelizmente, só daqui a 10 meses é que sai. Vamos ter que esperar.